Essa aqui é pra fazer no primeiro dia da lua cheia, você vai separar uma bexiga branca, uma bexiga vermelha, papeizinhos cortados, nove papeizinhos cortados, nove não, dezoito, tá? Papeizinhos brancos, caneta azul, nove papeizinhos você vai escrever assim, lua, quero, tem que escrever com vontade, né? Um amor. Presta atenção, lua que não precisa ser tão grande não, tá? Você vai enrolar assim, ó, pra dentro. Tá, vai enrolar, 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 lua, eu quero um amor, 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 coloque na bexiga branca, lua é que cor? Branca, são nove, mais um, sol, eu quero um amor, rola pra dentro, sol, eu quero um amor, sol, você tem que ter muito tesão fazer isso, sol, eu quero um amor, sol, eu quero um amor, sol, eu quero um amor, sol, eu quero, Por nome de homem nenhum, nem de mulher. Só eu quero um amor, só eu quero um amor, só eu quero um amor. E vambora. Nove papeizinhos. Você pode encher da boca ou pode encher com gás hélio. Eu gostaria que fosse naqueles gás hélio. E você vai num morro, primeiro dia da lua cheia. Solta. Cado de amarrar, segura aqui. E solta, minha filha. Solta pra que se espalhe esse pedido. Pedindo pro sol e pra lua. Ou às nove da manhã, ou às nove da noite, ou meio-dia, ou meia-noite. Depois você me conta. Se em 21 dias, 3 semanas, 3 meses, você não vai ter um amor. Esse é o primeiro, tá bom?